Richard tá chateado, que ainda não chegou na parte dele. A gente falou do ex-marido, mas não entrou na pergunta dele. A gente falou do ex-marido, o Richard sentado aqui na frente, esperando o momento dele. Tacando aliança assim, ó, no Beto Carreiro. Você falou que era da Disney, desgraçada. E aí você tava naquele momento do tipo, voltando a te perguntar do amor, né? Do tipo, quando que vai acontecer isso? Bom, antes de separar eu já tava sofrendo. E aí terminou, eu fiquei triste pensando quando que eu ia ter um amor. Como que ia ser a minha vida? E aí assim, minha vida é repleta de amor. Obrigada, meu Deus, de verdade, com amigos e família. Mas eu queria um parceiro. E aí, gente, é horrível. É horrível você... Por mais que você não queira ter expectativa, você sai pra conhecer alguém. Ou alguém que te mandou mensagem. Você faz assim, ó. Será que ele é? Tudo aquilo que eu quero que ele seja, sabe? Você já tá com a expectativa. Se a pessoa não gosta de Friends, eu já quero ir embora, sabe? Só vai, não quero, olha que saco. E a gente tem essa tendência ao bonde. Eu disse assim, não, mas tem que gostar de música brasileira. A gente já vai com um questionário. A pessoa falava de balada, tecno. E eu falava assim, jamais. Eu tô com o pijama da Pequena Sereia, meu amor. Ai, como? Não, não tem nada a ver. Foi sofrido. Tem um monte de check, né? Que a gente sonha em ter esses checks cumpridos. Aí depois vai tudo por água abaixo. Vai, vai, porque essa é também a beleza da vida. A gente não planeja, não vem nada perfeito. E aí, 17, 18, 19, trabalhando. Teve o Dança, lá, lá, lá. 2019. O Reginaldo Sama, meu professor do Dança, porque eu fiz em 2018. Ele foi parceiro da Regiane Alves. Atriz maravilhosa. E a Regiane tava namorando o melhor amigo do Richard. O Dança é meio padrinho. Eu quero um presente do Faustão, sabia? Eu acho que ele é meio padrinho. Olha, Faustão, por favor. E aí, ele começou a sair. Era o Gui, seu amigo. Você, o Gui e a Regiane saiam pra jantar, não sei o quê. A Regiane amou o Richard e falou, quero arrumar alguma amiga minha pra você. Porque ele também já foi casado, separou. Já tinha namorado, separou. Tava solteiro. E aí, eles marcaram um double date, assim. Tipo, foi a Regiane e o Gui. Uma amiga da Regiane e o Richard. Eles foram, eles marcaram de jantar. Só que nesse dia, tinha uma festa da galera do Dança dos Famosos pra comemorar o aniversário do Renan. Que é um amigo nosso, muito querido. Que é melhor amigo da Dandara Mariana, que tava no Dança. Tô acompanhando. Vocês tão acompanhando? Vem, vem, vem. Então, o incrível consegui que tá dando pra entender. Eu tô. Dandara Mariana tava no Dança. Ela é maravilhosa. Ela dança, amor. Maravilhosa. Ela já entrou, ela já entrou, assim, ganhando. É, ganhou. Ela entrou no palco, você faz postura, deusa, deusa. É, não te preocupa. O melhor amigo dela era o Renan. Eu fiquei amiga deles. Eu saía com a galera do Dança todo domingo, mesmo não estando no Dança. Mas uma vez dança, sempre dança. Sempre dança, amor. Já saco uma polaina daqui, é isso, pra sempre. É isso, olha, o pessoal gostou da polaina. Aí, fui saindo com eles todos, todo domingo. Chegou nesse domingo especial da festa do Renan. Eles foram lá, antes de ir pro jantar. Eles se prudem. Aí a Regiane falou assim, ô Renan, não sei se eu vou vir pro seu aniversário. A gente vai primeiro ali, no restaurante japonês. Se ainda estiver rolando, a gente vem aqui tomar drink. O Renan, que já tinha conversado, eu já falava pra ele que eu queria um amor, que eu isso, que eu aquilo. Ele amou o Richard. Amou e fez assim, você chama como? Prazer, falou pra ele. Ele falou, Richard. Aí ele falou, você tá com ela? Com a amiga da Regiane? Ele falou, não, eu acabei de conhecer. Ele falou, volta pro meu aniversário. Já ficou na cabeça dele um vou apresentar pra Dani. Olha a Renan, Renil do Beisodente. Gente, que amigos legais, hein? Foi maravilhoso. A festa do Richard deve ter ficado aqui. Cara, vou ali comer e volto aqui pra essa festinha. Porque, né? Amor, imagina, bailarinas do Faustão. Exato. E saiu com uma comediante. Olha que... Foi isso, minha linda. Foi isso, Richard, que passou na sua cabeça? Olha lá, acertei. Foi jantar. Se divertiram, beberam. Comeu e deixou a sobremesa pra festinha. Aí, amor, a Regiane não quis voltar. Nem a Regiane, nem o Gui. Veio ele e a amiga da Regiane pra festa. Gente, ela tava achando que ela ia te pegar, Richard. Ela tava. Ai, Dani, e aí? Eu não sei. Eu acho até que você pode dar um selinho nela, sabia? Eu acho, sabia? Ela foi tão legal. Ela participou da noite. Ela é uma coisinha, né? E aí? Eu acho. Vamos trocar esse vale. Eu guardo um vale. Eu faço isso. É. Ai, meu Deus. Pra usar com o Tiago Lacerda? Tô brincando. Aí, a gente... Eles voltaram. A gente tava nessa festa. Tudo aí, todo mundo sai da... Mas peraí. Só um minutinho aqui, rapidinho. Porque eu sou detalhista. Quando eles voltaram, Renan. Quando ele saiu, já chegou em você e falou... Tem um gato aí, assim, assim, assado. Eu estava alucinada. Eu não sou de beber. E é muito doido isso. Quem me conhece de verdade, sabe que assim, é raro eu beber. Mas quando eu bebo, eu fico bêbada logo. Dois drinks, eu estou alucinada. Porque eu não bebo. Eu fico um mês sem beber. A gente vai jantar, eu falo... Não, eu quero suco, eu quero água. Eu tomo um, eu tomo dois. Eu tô vermelha assim. Meu Deus, tá tão gostoso. Eu já tô falando alto. Vermelho. Ele fala, bebe água. No terceiro, eu estou bebaça. E eu tava bêbada, bêbada. Eu tava alucinada. Mas Renan já tinha te dado esse toque. Não tinha me dado um toque ainda. E aí, eu tava lá dançando com o povo. Fazendo serelepins, essas coisinhas. Eu nem sabia como se eu ia ficar lá com alguém. Não sei o quê. E aí, fechou esse bar. Eu tava num bar. O bar fechou. Antes de fechar, eu fui pro balcão. Eles falaram assim, a gente vai pra casa de um amigo do Fiuk. Fiuk tava lá. Veja que legal. É quase a Fazenda 2023. Muito diverso. Juro. Dar a Mariana, a Regiane e eu, o Fiuk. Cheguei. Aí falaram, a gente vai pra casa de um amigo do Fiuk. E aí, eu cheguei pro moço do balcão. Apoiei. Falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, você consegue encher uma garrafa pet de Moscou Mule pra mim? Porque eu pensei, o homem joga várias doses. Guicho uma espuma. Eu levo a minha garrafa. Tô apoiada pedindo Moscou Mule. Ele ouviu, ele também me conta isso, porque eu não tinha visto o Richard. Ele tava do meu lado pedindo drink. Ele ouviu, ele falou. Quem é essa pessoa? Que é uma garrafa de Moscou Mule. Richard. Me viu. Uma garrafa. Diz que perdeu o ar. Achou a coisa mais linda. Nossa. E achou linda. Boletinha assim, lindos, tocando, igual na Diego. E divertida. E aí, o homem não me deu a garrafa. Não tinha como. Preparou um negócio. Veio todo pingando um copo de plástico sem tampa. Fomos pra vários carros, tipo Uber, Uber, Uber. Quem vai com quem? E Richard partiu junto. Richard se enfiou num Uber e foi pra essa casa do amigo do Fiuk. Lá a gente se conheceu. Ele chegou. Gente, era uma casa. Sabe essas casas de condomínio que tem, sei lá, quantos quartos, banheiro, não sei o que, sauna. Mas era uma disposição estranha da casa. E ninguém sabia onde era nada. E uma hora eu falei, gente, que casa estranha. O que é o dono dessa casa? Ele falou, sou eu. Prazer, Patrick. Ele falou pra mim. Mentira. Você falou? Todo engraçadinho, né? Foi super engraçadinho. Isso foi São Paulo. São Paulo isso, né? Foi São Paulo. Foi São Paulo. Todo comediante. Ai, que linda, desculpa. Não sei o que. Ele falou, não, eu tô brincando. Eu não sei o que. E ele falou, Richard. Eles virem bem humoradinho. Porque você só sabia que você era comediante. E ganhou atenção. Porque eu falei, bonito o dono da casa. E eu tava meio bêbada. E eu guardei assim, ó. Ele é o dono da casa, Patrick. Mesmo ele dizendo que não era. Aí uma hora eu estava flertando com uma pessoa. Que não era o Patrick, dono da casa. Que não era. E aí veio o Renan e falou assim, não. Falou pra mim, você vai ficar com o Richard? Falei, não, eu queria o Patrick, o dono da casa. E o Renan não ouviu e falou assim, quem é o Patrick, o dono da casa? Eu falei, aquele moreno que tem a barpa, o magrinho. Ele falou, não, você vai ficar com o Richard, amigo da Regiane. Eu falei, eu não quero o Richard, amigo da Regiane. E aí o Renan falou, bebe água, bebe água. Me tirando das pessoas. E eu pensava, cadê o Patrick? Cadê o Patrick da casa? Fiquei procurando o Patrick. Que um tempo, uma hora ele veio e ele fez assim, esse é o Richard. Eu fui assim, ai, que saco. Falei, você é o Patrick? Você mentiu, sabe, bebe? Daí ele falava, eu falei que não é. Eu falei, ele é o Patrick, ele é. E eu pensava, meu Deus, eu preciso ficar bem. Sabe onde você está, bebe? E eu pensava, meu Deus, eu preciso ficar bem. Uma coisa está acontecendo, né? A gente ficou conversando, beijamos nessa casa. A gente saiu de lá, cinco da manhã. Aí eu queria pastel, sempre eu quero fritura o dia inteiro. Imagina, bebinha. Eu falei, vamos no Paris 6 comer pastel. Seis da manhã, a gente foi comer pastel. Você já foi a algum prato no Paris 6? Eu era anel de lula. Anel de lula? Que específico, né? É específico, não é mesmo? Gente, por quê? Eu não faço ideia. É um anel, eu gosto tanto de doce. Por que ele não fez um pente gator legal pra mim? E nem sabe muito de política, você falou? Exatamente, olha aqui. Anel de lula, tá vendo? Gente, eu era o cheeseburger. Amor, evita o embate, não posiciona um bom de medo. Eu falo, vou desagradar as pessoas. E eu fui retirada do cardápio, tá? Eu também fui retirada do cardápio, de cheeseburger. Gente, graças a Deus, né? Não, é? Desculpa soltar aqui, mas graças a Deus. Mais de 100 mil reais em apenas um ano, trabalhando sem precisar aparecer e sem precisar ficar de segunda a sexta, oito horas por dia, como o emprego CLT. Pois é, eu consegui isso apenas com esse canal, que você está vendo esse vídeo nesse exato momento. E agora, finalmente, depois de tanta espera, criei um método, onde eu ensino tudo o que fiz para ter um canal de sucesso aqui no YouTube. Com quase 300 mil inscritos e uma receita de mais de 110 mil reais. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar.